Problemas É incompleta a liberdade A esperança É tudo Que devemos ter Nesse momento A esperança É tudo Tela verdadeira Eu sou o teu Deus Que te livra com toda a glória dos céus Covid é um nome mais forte é o meu Diante de mim não vai prevalecer Confia em mim pois eu tenho poder Angola comigo ficará sem crise Homens até tentam com dificuldades Mas eu determino a última palavra Espere, confie, acredita Eu sou teu Deus Não se turve em vossos corações A esperança está em Deus Crê somente nele Que o Covid de Deus vai terminar Ei verkê W chilled Que leährava E imponência Não se tivesse Que se tornou Conservando De ti Morado De ti Orando Que leadya Euầu Que leadya Que le dichtes De ti Orando Podes até chorar, tendo nada pra comer Mas confia no Senhor, que amanhã será melhor Já vejo igreja congregar, povo santo adorar Com louvor ao seu santo nome, exaltar ao rei Jesus A esperança é tudo que devemos ter nesse momento A esperança é tudo Ela vem de Deus, do impossível